E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife e estou hoje com uma presença muito quibadora aqui. O cara, você não pode falar nada com esse cara que ele quiba. André, e aí meu amor, tudo bem? Eu não gostei dessa ofensa, mano. Nossa, eu vou muito sentar no cantinho da sala e ficar quietinho agora no meu canto. Você sabe que é brincadeira, meu amor. Você te ama mais do que tudo nesse mundo. E aí galera, como vocês estão? E vamos ver se a Patifaria hoje não vai fuder com a minha vida. Já passei na primeira parte sem ninguém me matar, mano. Olha que lindo. Eu acho que é porque as armas não estão liberadas aí. Ah, Patife, vai tomando seu cu, velho. Desculpa, cara, eu tive que mirar pra... Até você, mano. Aqui no meu canal eu tenho que ganhar, campeão. Que porra é essa? Ah, vai... Nossa, mano. Já tô em último. Vídeo do Patife, eu fico em último. Não dá. Ah, olha que migué. Agora você vai falar que... Não dá pra ser feliz. Seria da consideração no bagulho. É, mano, Patife, fode. Ele é meio agarradão, mas... Aliás, o link do mapa tá na descrição, pessoal. E é mais um mapa modificadinho aí, aquelas putarias todas muito loucas. E, cara, o que eu tava conversando... Eu botaria em Zana. Em Zana, mas não é correr da GTA. Ah, adianta eu pôr GTA. Ia ser mais legal, né? Nossa, que benção, né? Você vai reclamar. É, não, mas eu tô em último porque o cara tá na minha frente, né? Tem que ser as pessoas na minha frente, por isso que eu tô em último. Se não fosse isso, eu não estaria em último. André, como é que esses dois caras estão em primeiro? Se eu larguei na frente, ninguém me ultrapassou, velho. Mano, eu tô falando, velho. A Patifaria, ela gosta de fuder as pessoas, mano. Que loucura, não fale assim, tá? Seu recalcado. Aliás, pessoal, falando nessa união, né? Que a gente te uniu tudo agora. É tudo nosso, é tudo mito. E, cara, eu tava conversando com o André, velho. Depois que eu coloquei esse negócio de sou um mito no meu nome... Cara, eu não perco mais. Virou um mito mesmo, mano. Eu virei um mito mesmo. Então é aquele negócio... É o easter egg da vida. Se você quiser ser um mito, se você quiser ganhar todas as corridas, se você quiser, cara, ser o grande campeão, você tem que colocar seu mito nas redes sociais. Hashtag sou um mito, porque funciona mesmo, velho. Funciona mesmo. Mano, o Patifia... Já imaginou o Patifia ganhando corrida, mano? O Patifia está ganhando corrida, velho. É. Se o Patifia está ganhando corrida, quem somos nós para não ganhar? Quem são vocês, meros caras que sabem jogar videogame para não ganhar? É porque eu não sei. Até o Patifia consegue. Ah, agora, mano, esse cara em primeiro está roubão. Agora estou sentindo que eu vou ganhar. Não, você só não vai porque tem um cara... O cara sumiu lá na frente, né? Mano, o cara desapareceu. E sabe o que é pior, velho? O cara... Ninguém me ultrapassou. Eu larguei em primeiro. Eu vou atrapalhar ele? Não vou, não. O caminho é diferente. Vai atrapalhar ele, Patifia. Pai de ser cuzão, mandar, me dar a chance. Você entrou em primeiro como agora? Está de rádio. Demo, o cara errou o caminho. O cara errou o caminho. Ai, cacete. O cara bateu em mim na curva. Eu voei muito, mano. Parecia um carro de Fórmula 1, quando levanta voo numa curva assim, que ele sai planando. Eu saí bem assim. O cara bateu do lado do meu carro e saí planando de lado. Caraca, André. O bagulho é muito louco. Chega numa etapa aqui que você tem que fazer um salto que é impossível. Tipo, não dá para fazer o salto, tá ligado? Eita porra, eu vou ter que dar a volta no mapa. Não dá, não dá para fazer o salto. Tipo, eu vou tentar dar a volta. Olha você. Ah, muito obrigado. Você me encoxou. Não dá para fazer esse salto, mano. Tipo, não dá. Ah, não? É porque é pessoal do nitro aqui, do modo GTA. Não, a corrida não é GTA. Eu sempre olho no mapa, né? No desenho do mapa. E tipo, quando tem os turbinhos lá, eu ponho. Dessa vez não tinha, não. Eu tive que trapacear. Eu dei a volta. Já nem perde tempo tentando fazer o looping, porque não dá, não, cara. Que posição que você está? Estou em segundo. Porque eu vi o cara fazendo a volta. Eu falei, nossa, que maluco burro, cara. Ele errou o caminho, cara. Meu Deus, cara. Aí ele estava certo. Ah, quer dizer que o cara é trapaceiro. Sai, André. Quer dizer que o cara... Opa, Tiff, espera aí, amiguinho. Eu quero te dar um abraço só, mano. Você é muito otário, né, velho? Tom um bracinho, velho. Meu Deus do céu, viu? Tom um bracinho, mano. Você viu que a hashtag NCMoral no meu último vídeo bombou, né? Que você cry. É, você está vendo só? Está vendo só o que você está fazendo comigo? Caraca. Está acabando com a minha fama de lenda. Pô, tem um cara colado aqui em mim, mano. Vai, erra aí, Patiff. Erra aí, erra. Errei. Errou, errou, errou. Ah, garoto. Vem cá. Ah, sai da frente, policial. Passei. Uh. Pera aí, não. Você não ficou na minha frente, não, besta. Será que não? Não, não é possível. Não é possível. Não, mas eu acho que... Eu estou tenso. Sai, Tala Preta. Vai, isso não carrega, mano. Quero saber também, velho. Não vai. Vai. Uh. Caralho, olha isso, mano. Como é que foi o tempo? Quatro milésimos, velho. Eu sou um funk mito, rapaz. Você me respeita. Um funk. Não, um funk. Eu tenho um cara dentro fazendo o salto impossível. Sou um funk mito. Bom, enfim, galera, assim que a gente vai terminando mais nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Andrézinho, então, muito obrigado, viu, pela participação. Valeu, mano. É nozes, velho. Foi por pouco. A gente precisa falar que tudo que a gente fala aqui é zoeira, que eles não precisam levar praticamente nada, sério? Não é praticamente nada, nada, sério. Praticamente nada, porque esse negócio de colocar a hashtag sou mito realmente, mudou a minha vida, então eu recomendo. Mas fora isso, mais nada. Ó, só a gangue ganhou, olha, o brother da Dressy Gang. Enfim, muito obrigado a todo mundo que participou. Muito obrigado a você, André. Muito obrigado a todo mundo. Um beijo na bunda de todos. O Léo não gostou da pista. Da pista. O Léo imersionou. Não, ele ficou útil. Um abraço, um beijinho. Até a próxima. Valeu. Valeu. Valeu.